brotei oi gente tudo bom então eu vim trazer pra fazer uma playlist de funk não sei qual é mas eu não preciso que eu tô muito branca mas vamos começar antes do vídeo começar eu queria dizer uma coisa pra vocês estamos chegando a 100 mil inscritos e eu quero fazer uma coisa diferente eu quero que vocês me mandem vídeo de 15 segundos falando o que você quiser vou fazer o seguinte é eu vou deixar um comentário aqui embaixo embaixo desse comentário você vai pôr o seu número que quando a gente tiver mais próximo de 100 mil eu faço um grupo e aí você me mandou um vídeo e é isso aí e só valem até 100 números então a primeira música é do mcg 15 você foi diferente a segunda música é do mcg pitbull a próxima música é do mc lvinho cheia de marra essa menina é só porque não me provou a próxima música também é do mc lvinho tenebrosa a próxima música é do mc minora da bg conto do pescador eu nunca vi ninguém dançando como essa mina eu nunca vi nenhuma dança como essa mina de frente ela me deixa louco de gosto ela me fascina a próxima música é do mc lvinho a próxima música também é do mc menor da bg ponto 30 a próxima música é do mc lvinho a próxima música é do mc lvinho bom o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado se você gostou clica no gostei se você ainda não é inscrito no canal se inscreve e até a próxima música e aí